Todo mundo fala, não, Jureirê é as melhores, Jureirê é as melhores, Jureirê é as melhores. É, o que acontece em Jureirê? São umas festas grandiosas demais, assim, mas umas coisas bem fora da casinha, né? Por exemplo, 5 mil reais uma festa pra entrar em Jureirê, entendeu? Homem, por exemplo, 5 mil o ingresso pra entrar, 5 pau, entendeu? Na pós, por exemplo, é assim, 4, 5, assim. Pra eu entrar. É, homem, né? Mulher geralmente 3, 2, 5, etc. Ah, é barato, mulher. É. É, só que assim, só que essas festas, assim, o que que eu acho, né? Eu nunca paguei, né? Pra entrar. Mas, eu acho, eu acho que isso é uma festa igual a que tem ali no amanhecer. No cabana lá, né? É igualzinha. O povo toca o terror do meio jeito, é o bêbado, o bêbado, o bêbado, o bêbado, o bêbado, o bêbado, o bêbado. Gente boa, gente boa. É, agora, claro que é um povo... Mas é umas atrações foda, né? Sim, a pós, por exemplo, 6 horas ela abre o teto, né? Inteiro, assim, fica de dia. Porque amanheceu, aí você já vai pra balada e já leva o óculos, né? O óculos. Aí, 6 horas ela abre, assim, o teto e as laterais. E a lateral é o marco. Caraca. E aí, assim, você fica dentro de um beat club, você tava na balada ali, de boate, de repente, ela vai abrindo, assim, e abre o céu, de amanhecendo. Então, é essas coisas, né? Agora, aquele champanhe, sabe um champanhe que vem, assim? Aquele champanhe é 2.700 reais, dependendo da quantidade de pessoa. Se for mulher, geralmente é mulher. Tem homem também, vem cara com bolo, né? Assim, mas é muito difícil, assim, mas geralmente tem mulher. É 2.700 pra vir duas meninas segurando um champanhe, assim. Aí elas vêm, vem, acende um negócio, né? Assim, aí ela vem na sua mesa, aí começa a cantar parabéns, o DJ fala, Ah, com vocês o aniversário do Robertinho. Aí vem. Aí, a gente já sabe, claro, que 2.700, 3.800, 4.000, 5.000, 5.000 e 15.000, 10 meninas. Aí vem as 10, vem 10 meninas, todas bonitinhas. Opa, ali tá gastando 15 pau ali. É, aí quando a gente vem, vem 2, deixa ali, esse é pó, é pó. Esse aí não adianta, não. E geralmente a gente, assim, tem gente de outros lugares, entendeu? O turista que tá lá, tá achando o que tá dizendo, né? Nossa, é que é a raiz tentando, caramba. E aí, você pensa. Aí quando vem 10, às vezes tem uns que 10, mas você imagina que bobagem, você vai pagar 15 mil pra vir 10, elas vêm na mesa, assim, vêm na sua mesa, segurando um bolo. Aí quando é muito, uma solta aquele negócio que estoura, assim, pá, né? Aí fica ali, mas só que também não tem contato nenhum, não pode ter. E não tem nada a ver com, não tem nada a ver também com, né? Não, tô ligado. Porque quando você falou... Você fala com prostituição, né? Não, sim, não, sim. Não tem nenhum tipo de, assim, é. Quando você me falou esses valores, essa mulher vindo, assim, carregando esse trem, eu lembrei de falar, é caro, caramba. É mais, é pausa disso mesmo. É, dá para me suspeitar o quê? É, você paga uma cerveja cara dessa. Desse solteiro, né? E aí, tem muita grana, né? Assim. Acaba que dá certo. Fora e para acaba sendo uma concentração de gente que tem grana que gosta de aparecer, né? Então, assim, tem desde aquele, um cara que rasga, um vídeo de um cara lá, que você até, que você é quem, rasgando dinheiro lá em Jurerê, sabe? Você é? Não, vi não. É, ele pegava, assim, as notas, assim, na bolsa, assim. Gente, olha aqui, isso aqui é para quem pode. Picava, assim, R$500,00 e assim, ó, jogava. Esse é doido, então. Não lembro, isso aí, isso aí para mim. Quem rasga o dinheiro é doido. Quem rasga o dinheiro é doido. Isso aí para mim, assim, é o grau, é o último grau da ridicularidade, né, gente? Uma pessoa chegar nesse grau, assim, né? Com certeza. Não, rasga o dinheiro é doido. E aí, tem disso, e tem também, assim, por exemplo, menina maquiada na praia, maquiada, de brinco, maquiada, você vê que ela não está na praia, né? Mas você vê, ela vem para a praia, você chega lá na praia, você é na praia, elas maquiadas, de brinco, assim, o cabelo esculpa, né? Um longo, né? Vestido de longo. A pessoa, assim, ela na água, ela não vai nem perto, eu acho. Não entra, não entra na água. É, porque na verdade elas estão ali, não é para estar na praia, né? É para achar um desses caras que rasga o dinheiro, esconde dinheiro. E geralmente bonitas, né? Porque é um povo bonito, né, gente? O sul é um povo bonito. É bonito, é.